Olá, eu vim aqui fazer um convite especial para você. No meu canal do YouTube tem uma série muito abençoadora para as donas de casa, a luz da palavra de Deus. Então eu convido você para assistir vários vídeos e cada vídeo com algo especial que vai abrir tua mente e vai te abençoar de uma forma especial e transformadora. Você precisa assistir essa série A Benção de Ser Dona de Casa. Eu sou a pastora Rubia Betânia e Deus me inspirou com esse estudo. Eu estou aqui te convidando, tá certo? Vou deixar os links aqui embaixo para você assistir e ser uma nova mulher. Dona de casa sim, porém de muito sucesso. No som da sua casa, não queira abraçar o mundo com as pernas. Tire da sua cabeça, que você tem que fazer tudo num dia só. Está na hora de parar de olhar para o seu umbigo, levantar o seu olhar, sua cabeça e traçar um plano. O mundo aí fora ensina o quê? Que mulher de sucesso é aquela que trabalha fora, que ganha acima da média, que não precisa nem de marido porque ela se garante. Veja bem que eu não estou criticando mulheres que trabalham fora. Aliás, é muito bom para o orçamento familiar quando os dois trabalham fora, o marido e a esposa. Mas você sabia que ser dona de casa também faz da mulher uma pessoa de sucesso? Assim, como você precisa se sentir útil, amada, encorajada, respeitada, ele também precisa. E assim, como você precisa se sentir útil, amada, encorajada, respeitada, ele também precisa.